Salve, salve família! O vídeo de hoje é um daqueles vídeos que eu não gosto de trazer aqui para o canal. Mas quando eu decidi trazer vídeo de finanças, de contas digitais, de bancos digitais aqui para o canal, eu assumi um compromisso com você, meu inscrito, de falar sempre a verdade, doa em quem doer. Eu gravei um vídeo aqui para o canal sobre o Banco Cora, na verdade eu gravei dois vídeos aqui para o canal sobre o Banco Cora e eu exaltei bastante o banco porque foi uma ideia inovadora, eu comprei a ideia de primeira porque eu emitia boleto antes pelo Gerencianet, que é uma empresa de pagamento que é só para emitir boletos. E lá com o Gerencianet eu pago R$2,45 por cada boleto compensado. Já no Banco Cora ele veio com a ideia de que o boleto seria grátis, que você poderia emitir boletos de cobrança e não cobrar e você não pagar nada, nenhuma taxa depois que esse boleto fosse compensado. E aí então eu fiquei bastante empolgado com essa conta, abri logo a minha conta, fiz um vídeo aqui para o canal, mostrei para vocês. Inclusive no vídeo eu chego até a brincar falando que eu não estava ganhando nada para falar sobre o banco porque na verdade o vídeo pareceu mais um comercial do banco do que um vídeo mostrando o banco porque eu realmente fiquei bastante empolgado com o serviço do Banco Cora. Porém galera, para minha surpresa, agora há 5 dias mais ou menos eu recebi um e-mail do Banco Cora falando que minha conta seria encerrada porque eu havia infringido uma regra lá que eu havia enviado informações falsas e não sei o que lá e eles me deram 2 dias para eu tirar o meu dinheiro do banco, para eu excluir as minhas chaves Pix e que a minha conta seria encerrada. E hoje a minha conta foi encerrada. Eu respondi esse e-mail para pedir mais justificativas, para pedir mais informações do que eu havia infringido, qual foi a regra que eu havia infringido, porém sem resposta o banco não me respondeu. Eu entrei em contato com o chat, o chat falou que só a equipe de segurança que tinha essa informação, porém a equipe de segurança não me respondeu. Eu entrei em contato também com a assessoria de imprensa do banco, porém a mesma resposta que só a equipe de segurança que tinha essa informação. Então minha conta foi simplesmente encerrada sem nenhuma justificativa. Eu vou abrir aqui o e-mail que eu vou ler para vocês qual foi o e-mail que eles me mandaram que realmente não tem nenhuma lógica isso que aconteceu comigo. Olha só galera, na segunda-feira, dia 28 de junho, eu recebi o seguinte e-mail do time de segurança do Banco Cora. Olá Gilberto, tudo bem? Esperamos que sim. De acordo com nossos termos de uso, a Cora reserva-se o direito de encerrar qualquer conta na qual se verifique irregularidade nas informações prestadas pelo usuário, julgadas de natureza grave. Ou seja, eles estão me acusando de ter passado uma informação errada e que essa informação é de natureza grave. Ou seja, foi uma infração grave, por isso eles iriam encerrar minha conta. E eles falaram, iremos liberar a conta para a retirada dos valores, caso possua, no período de dois dias úteis até 30 de junho de 2021, após fazer o encerramento da mesma. Então até dia 30 eles encerrariam minha conta. Porém, eles não encerraram dia 30, encerraram hoje dia 2. Solicitamos que realize o cancelamento das suas chaves PIX, também nesse momento de retirada de valores, para que possamos seguir com o encerramento da conta. Nossa equipe permanece à disposição para ajudá-lo e agradece a sua compreensão. No mesmo dia eu respondi esse e-mail, ou seja, na segunda-feira, dia 28, eu respondi esse e-mail com isso aqui. Olá, bom dia. Vocês podem me informar qual foi a informação irregular que eu passei? Quero provas. Caso contrário, vou ter que acionar a justiça. Esse foi o e-mail que eu respondi aí à equipe de segurança. Porém, como vocês podem ver, eu não obtive resposta. Eles não entraram em contato. Simplesmente me fizeram de cachorro. Então eu dei uma pesquisada no site Reclame Aqui e lá tem muitas reclamações sobre o Banco Cora. Galera, é muitas, 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 muitas reclamações. Então eu estou completamente indignado com essa atitude do Banco Cora. Simplesmente eles cancelaram a minha conta, não me prestaram nenhum tipo de informação. Eu chamei no chat, não me responderam. Não falaram que não sabia que só a equipe de segurança aqui pode responder. Eu mandei, eu respondi esse e-mail aí. Não me falaram nada. Simplesmente encerraram a minha conta sem me falar o que foi que eu havia feito de errado. E lá no site Reclame Aqui também tem várias informações. Tem muitas, várias reclamações de muitos clientes que estão passando pela mesma situação. E alguns clientes, eles simplesmente bloqueiam a conta. Mesmo tendo o valor lá na conta, eles simplesmente bloqueiam a conta. Então eu fiquei muito decepcionado. Estou muito decepcionado com o Banco Cora. Não sei, até agora não sei qual foi o motivo que levaram ao encerramento da minha conta. Então o meu e-mail aí da minha assessoria está aberto para o Banco Cora quiser entrar em contato comigo para me dizer o porquê que teve o encerramento da minha conta. Porque até o momento eu não sei o que foi que houve. Eu nesse momento, a partir da postagem desse vídeo, eu vou excluir os dois vídeos que eu postei aqui no canal falando sobre o Banco Cora porque eu não quero induzir ninguém a criar conta nesse banco porque é um banco que não tem responsabilidade nenhuma com o cliente, que encerrou a minha conta sem me dar nenhuma justificativa, não respondeu o meu e-mail, não simplesmente me fez de cachorro e ignorou completamente o e-mail que eu mandei solicitando informações de porquê que minha conta foi cancelada. Então eles cancelaram a minha conta sem me explicar qual foi o motivo. Pelo menos deixaram eu tirar o meu dinheiro, né? Que também se eu estivesse com o dinheiro lá, eu ia fazer, entrar com um processo contra eles. Então eu não vou nem me dar o trabalho de ir atrás de mais informações. Deixa lá, eu já vou me mudar para outro banco, vou ficar lá com o meu, com o Gerência Net mesmo que eu já uso há um bom tempo. Lá eu pago R$12,45 por boleto compensado, mas pelo menos eu não tenho dor de cabeça. Já trabalho com o Gerência Net há mais de quatro anos e nunca tive dor de cabeça. Então simplesmente o Banco Cora está fora do meu radar. Eles me liberaram o limite de R$1.000, porém eu vou pagar a fatura, vou entrar em contato com eles para eles me mandarem a fatura por e-mail. Então é isso aqui que o Banco Cora merece, não presta, não vale a pena, galera. Simplesmente, infelizmente, como eu falei com vocês, eu não gosto de fazer esse tipo de vídeo. Eu não gosto, simplesmente mesmo, eu não gosto de fazer esse tipo de vídeo. Mas foi a minha experiência com o Banco Cora. E esse cartão é muito cortável, misericórdia. Mas é isso aí. Mas se eles quiserem ainda entrar em contato comigo para justificar por que cancelaram a minha conta, a minha assessoria, o meu e-mail aí público está aí na descrição do vídeo. Então eu estou esperando aí a resposta do Banco Cora. Então galera, isso aí foi a minha experiência com o Banco Cora. Eu não aconselho ninguém a abrir conta nesse banco, porque não tem nenhuma responsabilidade com o cliente. A minha indignação é essa. Eles encerraram a minha conta sem, pelo menos, me dar uma justificativa de por que minha conta foi encerrada. Falaram que eu infligi uma regra, que eu mandei um negócio errado, que eu mandei uma informação errada. Porém, não tem lógica isso, porque eu não mandei nenhuma informação errada. E eles deveriam, pelo menos, entrar em contato comigo e falar Ah, você botou o seu sobrenome errado, isso aqui está errado, não é assim não. E aí, como é isso aí? Mas isso eles não fizeram, não. Simplesmente me ignoraram. Então, esse aí foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Sinceramente, me desculpem pelo desabafo. Mas é o que eu falei com vocês. Quando eu comecei a gravar vídeo aqui nesse canal, eu assumi um compromisso com você. Você, meu inscrito, é com você que eu devo satisfação. Então, se ocorreu esse problema comigo, eu não poderia, de forma alguma, deixar de trazer aqui, de contar a minha experiência para você, para que você também não venha passar por esse transtorno. Beleza? Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.